Olá pessoal, a seguir vocês acompanharão as notícias desta quarta-feira. Twitter implementa Codefraise após mudança de controle, até o fechamento da operação de venda, algo que poderá levar seis meses. Qualquer alteração em códigos precisará ser aprovada por um vice-presidente. A medida teria sido imposta para evitar sabotagens por funcionários descontentes com a situação. As informações são da Bloomberg. Startups de chips fotônicos estão ganhando força. Há poucos anos a tecnologia encontrava-se somente dentro de laboratórios de pesquisa, mas diversas equipes têm conseguido contornar os desafios de engenharia da fotônica em silício. A IAR Labs acaba de receber um investimento de 130 milhões de dólares da NVIDIA. A Luminous Computing levantou 115 milhões através de Bill Gates. Analistas acreditam que a tecnologia fará sua estreia em data centers a partir de 2025. As informações são da Reuters. Clara é condenada por excesso de ligações e mensagens indesejadas à cliente. Além dos seis mil reais de indenização, a operadora terá que pagar mais dez mil reais porque continuou com as chamadas mesmo após a determinação da justiça. O cliente recebia 30 ligações por dia nos últimos cinco anos e acredita que o pequeno valor de indenização não será suficiente para mudar a conduta da operadora. Claro, estaria envolvida em outros dez mil processos similares. As informações são do site da revista PEG. Senado aprova mercado de criptoativos e concede benefício fiscal para mineração com fontes de energias renováveis. Serão zeradas as alíquotas de PIS, PASEP, COFINS, IPI e imposto de importação na comercialização de hardware e software utilizado na atividade de processamento de ativos virtuais. Outra novidade é a subordinação do mercado de moedas virtuais ao Código de Defesa do Consumidor. O texto agora volta para análise na Câmara dos Deputados. As informações são do site Agência Senado. Projeto de lei pretende isentar imposto na importação de veículos elétricos e híbridos. O tributo hoje é de 35%. Em 2016, o governo havia zerado o imposto, mas no início deste ano a isenção deixou de valer. As informações são do portal do Senado Federal. TikTok mantém liderança e é o aplicativo mais baixado no primeiro trimestre deste ano. No total, o app já ultrapassou 3,5 bilhões de instalações desde o seu lançamento, tornando-se o quinto aplicativo a atingir esse marco. Apesar do seu banimento na Índia, um dos maiores mercados do mundo. Nenhum aplicativo registra mais downloads do que o TikTok desde o início de 2018. A estimativa foi realizada pela Sensor Tower e inclui apenas instalações únicas do Google Play e App Store. Engenheiros do MIT desenvolvem alto-falante fino como papel. Um laser corta pequenos orifícios em uma folha de polímero termoplástico que é então laminada a um filme peso elétrico de apenas 8 micros. A técnica de fabricação pode produzir sistemas de som ultrafinos, grandes o suficiente para cobrir as paredes de uma sala ou o interior de um automóvel, permitindo até mesmo técnicas de cancelamento de ruído ativo dentro de cabines de aviões. Além disso, o dispositivo requer apenas 100 miliwatts de potência por metro quadrado para comparação, um alto-falante normal médio consome mais de um watt de energia para gerar uma pressão sonora semelhante. As informações são do site MIT News. Google e Microsoft apresentam resultados trimestrais. O Google registrou lucro líquido de 17,9 bilhões de dólares, queda de 8,3% na comparação anual, refletindo gastos maiores com pesquisa e desenvolvimento. A Microsoft lucrou R$ 16,7 bilhões, alta de 8%, com avanço na receita de serviços cloud. As informações são do site Deverde. Estas notícias foram extraídas da newsletter de Felipe Deschamps. Para acompanhar estas notícias em formato de texto, inscreva-se no link na descrição.